Um homem de 32 anos foi preso em flagrante pela prática do crime de furto de gado. Esse crime aconteceu na manhã desta quinta-feira e a ação foi na cidade de Medina, no Vale do Jequitinhonha. Os detalhes com você, Miguel. Exatamente, Camila. De acordo com a polícia, o furto e o abate de três cabeças de gados ocorreram em uma fazenda que fica às margens da BR-116. Os suspeitos chegaram a soltar outros animais do curral. Inclusive, um deles acabou provocando um acidente e outro morreu. Um dos suspeitos foi preso após intenso rastreamento feito pelas polícias civil e militar. Ele é dono de um veículo utilizado no crime. O homem confessou a participação e foi levado para a delegacia e após todo o procedimento, é encaminhado para o sistema prisional. Conforme a polícia, o homem é fechado por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa. Além disso, a polícia militar também apreendeu um aparelho celular e três facas. A polícia civil informou que as investigações sobre o caso continuam. Camila. Tá certo, Miguel. Obrigada pelas informações.